E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo da Carteira do Milhão, episódio de número 26, onde iremos investir R$ 2.000 na Bolsa de Valores. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento, ok? Então vamos para as notícias. Então temos aqui a notícia aqui da Infomoney e tivemos, essa semana só foi queda gente, só queda em cima de queda. A Bovespa está abaixo dos 100 mil pontos, então o pessoal está, e por que está acontecendo isso? Então eu vou estar indo aqui para a notícia que o pessoal está tipo, é por causa da inflação americana. Problemas imobiliários da China e também por causa dos novos lockdowns. E também é o seguinte, que o pessoal também está pensando que vai haver recessão na economia americana. Então o pessoal já está precificando isso, então isso está impactando bastante aqui nas cotações. Para variar o dólar vai para R$ 5,43, então Mickey assim já era, Disney também já era, né? Se bem que eu tinha comprado passagem para viajar no final do ano, agora eu não sei, tipo deveria ter comprado o dólar. Mas eu pensei que ia cair mais, agora subiu, agora acabei me ferrando, né? Então eu não sei o que eu vou ter que fazer, vou ter que comprar dólar, mas está fogo, espero que caia, mas sei lá. Mas vamos lá, é isso que está acontecendo, né? Então com a Bolsa caindo, é lógico que vai surgir novas oportunidades para você comprar boas empresas a preços descontados. Então os R$ 2.000,00 de hoje eu vou estar utilizando para, né? Esses R$ 2.000,00 seriam uma reserva de oportunidade que eu tinha aguardando, assim, já esperando essas quedas, ok? Antes de mais nada, eu também recomendo para que vocês também deem uma olhada nesse podcast, né? Que tivemos, que estreou ontem, né? Com o maior investidor da Bolsa de Valores, né? Que é o bilionário Luiz Barsi. Então eu recomendo bastante, ele realmente dá uma ótima... É uma mega aula, né? Ele também fala sobre a vida dele, como ele começou, ele dá as dicas de investimento, Ele fala, assim, coisas simples, que tipo, investir na Bolsa de Valores, é coisa simples. É você fazer a mesma coisa todos os meses, entendeu? É você separar uma grana e investir todo santo mês, né? E ter paciência, né? Então, é assim, é bem sabe. Se bem que ele também fala, né? Que hoje, com o valor dos dividendos, Se ele dividir, assim, tudo que ele recebeu do ano passado E dividir pelo valor diário, Ele ganha, tipo, um milhão reais, um milhão e quinze mil reais, entendeu? Então, pô... Então, pô... Isso aqui é mais do que um exemplo de vida, entendeu? Então eu recomendo bastante para vocês darem uma olhada nesse vídeo. Ontem eu até dormir tarde, né? Para assistir até o final. Então foi bem legal. Ele dá algumas dicas de empresas que ele está comprando. Mas tem algumas empresas, assim, que tipo... Eu, que ainda estou construindo minha carteira previdenciária, Por enquanto eu não compraria agora. Só depois, quando o valor dos dividendos forem bem maiores, Aí talvez eu arriscaria em algumas empresas que ele falou, né? Mas para agora, que eu estou construindo minha carteira previdenciária, E aí eu acho que por enquanto eu não compraria alguma das empresas que ele próprio citou, né? Mas vamos lá. Tem aqui o dólar, né? Que eu já mostrei para vocês. Vamos aqui para a carteira aqui do canal. Como é que está o andamento. E está 0,57% negativo, tá? Então está menos 120 reais. Então meio que está pau a pau, gente. Então... Como eu sempre tenho feito aportes, assim, De empresas, assim, de setores perenes. Então mesmo com essas quedas, assim, Que tivemos aqui na Bovespa, né? A carteira do canal, ele não sofreu tanto. Entendeu? A do dividendo eu já mostrei, né? No último vídeo. Então não tem o que mostrar. Talvez para o mês que vem. Talvez. Então mês que vem está previsto para entrar 21 reais. 21 reais esses... Cadê? Agosto de 2020... Ó. Da CSMG, né? Ou Copasa, ok? Então chega de longas. Vamos agora para... Aqui o site dos Status Invest. A primeira empresa que a gente vai estar comprando vai ser a... Santander, que... Gente, ele está quase mesmo o preço, assim, quase da pandemia. Então eu comprei bastante nessa época, aqui. Quando ele estava entre 11, 12, 13 reais, né? Aí ele subiu, depois deu uma queda, que também comprei de novo. Aí depois subiu, depois está tendo um preço assim até que interessante, né? Então, ó... Uma empresa assim que tem na carteira do Barsi, né? E eu acho que agora ele está num preço até que interessante para vocês darem uma estudada. E olha, quando você compra um preço a um preço baixo, um preço descontado, o seu yield aumenta. Entendeu? Quando ele estava aqui em cima, o yield estava 7, 6%. Mas quando o preço cair, você está comprando yield alto, né? Então você está pagando um dividend yield maior. Então é uma boa empresa, entendeu? Setor bancário, PL, preço sobre lucro também, tipo... Ó, deixa eu ver aqui o histórico. Pele assim, tá? Até que baixo, ó. A média dele... Não, tudo bem que isso aqui não conta, mas isso aqui, ó... 19, 15, 13, 11, ó... 6, né? Então, preço sobre lucro quer dizer que do valor que você investiu, 6 anos e meio você vai estar recebendo esse investimento, entendeu? Ó, valor sobre... Caramba, sério? Ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial, gente. Né? Então, ó... Ó os indicadores aqui, entendeu? Então, ó... Roy dele também, 13,91. Cara, então... É uma empresa para vocês darem uma mega estudada. Eu estou comprando bem, né? Então eu vou estar aportando aqui. Então vamos aqui para a nossa... Calculadora. Cadê a nossa calculadora? Calculadora. Calculadora. Eu vou aportar 500 reais dividido por 12,83, que vai dar 38... Vai ser 39 ações. Então, nova ordem aqui. Sambi 3, 39 ações. Preço unitário 12 e 83. Então, primeira empresa no setor bancário. Então, fizemos aqui o nosso primeiro aporte. Segunda empresa TRPL4 no setor de transmissão de energia. Eu acho que barato ele não está, tá? Mas isso aqui está num preço até que interessante. Então, geralmente, quando está abaixo dos 24, eu começo a olhar a empresa com carinho. Então, eu acredito que... Nossa, quem comprou aqui nessa época sim fez um ótimo negócio. Mas mesmo assim, eu acredito que está numa cotação até que interessante. Então, eu vou fazer aqui o aporte. Vamos aqui para a nossa calculadora, que vai ser 500 reais... Dividido por 23,12, que vai dar em torno de 21... 22 ações da TRPL. Então, vamos aqui na nova ordem. TRPL4. Quantidade, 22 ações. Preço unitário, 23,12 centavos. A terceira empresa vai ser no setor de seguros, que é a caixa de seguridade, né? Eu tinha comprado bastante Banco do Brasil Seguridade, mas só que eu acredito que tipo o caixa de seguridade também teve assim um mega... As cotações assim, do IPO, ele deu uma subida e só queda, entendeu? Então, eu acho que esse preço está até que interessante para você dar uma estudada, né? Então, eu estou aportando nessa empresa. Então, vamos aqui para a nossa calculadora, que vai ser 500 reais... Dividido por 6,65, que vai dar 75 ações da caixa de seguridade. Então, vamos aqui. CXSE 3. 75, preço unitário, 6,65. Então, compramos aqui ações da caixa de seguridade. Então, já gastamos, já investimos 1.500 reais. Os outros 500, vamos fragmentar. Uma delas vai ser a Itaúsa, né? Então, o Barça, ele tem vendido, mas aqui eu acredito que Itaúsa, sim, ainda é uma boa empresa, apresenta bons resultados e o dividend yield de tipo 6%. Tá até que interessante, né? Então, eu vou estar aportando na Itaúsa e, ó, caiu bastante, gente. Eu lembro que quando eu estava comprando na pré-pandemia, ele estava entre 9 e alguma coisa, 8 e alguma coisa, né? Então, tudo bem. Esse preço aqui de 7, você não considera, porque esse preço é preço ajustado, né? Então, eles tiram do valor dos dividendos distribuídos. Mas eu lembro que a cotação nominal, na época, estava em torno de 8 e alguma coisa, 8,80, 8,90, né? E eu comprei naquela época. Então, se hoje está 8 e 11, porra, eu acredito que está numa cotação até que interessante, né? Então, vamos aqui para a nossa calculadora, que vai ser 250 reais, dividido por 8 e 11, que vai dar 30, não, vai ser 31 ações da Itaúsa. Então, vamos aqui, nova ordem, ITSA, 4, quantidade, 31 ações, preço unitário, 8 reais e 11 centavos, ok? Agora, a próxima empresa, a próxima empresa, eu vou investir por conta da live, né? Do podcast que eu assisti do Barsi, e eu vi que... Ó, a conta só assim caiu bastante, gente, ó. De 40 reais para 2, gente. Pô, né? Então, e fora que o Barsi, ele está comprando bastante aí, entendeu? Então, não é uma empresa que vai pagar dividendo, ele ainda está numa parte assim de... Não está pagando provento, porque a empresa ainda está no prejuízo. Mas eu acho que a empresa, sim, está organizando a casa. E uma vez organizada, né? E começar a gerar lucro, né? Então, tem tudo para decolar, entendeu? Mas isso aqui não é... Isso aqui, tipo... Eu estou comprando, mas para uma carteira, assim, de oportunidade, ok? Não como carteira de previdenciário, né? Então, vamos aqui para a nossa calculadora. Aqui, então, 250 reais dividido por 2,12. Pô, agora eu consigo comprar um lote, gente. Consigo comprar um lote. E um pouco mais, né? Um lote completo mais um fracionado, né? Então, vamos aqui. Na ordem... IRB... Quantidade, 117, não? 118 ações, preço unitário, 2 reais e 12 centavos. Salvar. Né? Então, vamos ver aqui as operações que a gente fez aqui. Que vai dar, ó... 1.500, 2.000, entendeu? Então, compramos tudo isso aqui. Compramos IRB aqui de setor de resseguros. Itaúsa, que é uma holding, né? Caixa de Seguridade de Seguros. TRPL, que é setor de transmissão de energia elétrica. E Santander, que é setor bancário, tá? Então, vamos atualizar aqui a nossa carteira. Né? Então, já deu 22 reais. 22 mil reais. Investidos. Vou mostrar aqui como é que tá o dashboard. Né? Então, USB, TRPL, Santander. Então, o grosso aqui que eu tô tendo assim... É na parte de... Energia, né? Geração. Transmissão. Banco. Saneamento. Saneamento. Seguros. Holding. Energia elétrica. E alguns quebrados. Entendeu? Então, esse é o nosso aporte com a nossa reserva de oportunidade, ok? Então, acho que é isso. Acho que eu falei demais. Deixa eu fechar aqui a... Nossa calculadora. Falei aqui demais, né? Então, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos episódios. Valeu!